Música Eles já chegaram dando o recado Música É possível viver com o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade E para buscar soluções de como identificar e tratar o TDAH A Câmara Municipal realizou uma audiência pública na manhã desta quarta-feira, dia 5 de junho A propositura foi da vereadora professora Gely Sanches Ela disse que é preciso haver uma maior divulgação sobre o que é TDAH E uma coisa muito interessante também é nós tirarmos o rótulo Porque talvez a criança é apenas difícil, tem um relacionamento difícil E estando na sala de aula rotulada com TDAH, ela está precisando apenas de limites Então eu acho que tudo nós precisamos estudar, nós precisamos estar atentos Às novas metodologias, aos novos conhecimentos científicos nesse sentido E nós estamos aqui com profissionais da área para buscar estudar, trazer esclarecimentos Para nos auxiliar a trabalhar com essas crianças A criança que possui TDAH geralmente apresenta sintomas como Dificuldade de concentrar em uma atividade apenas Falta de atenção em sala de aula Não conseguem aprender o conteúdo com facilidade Problemas com interatividade com os demais alunos E até mesmo mau comportamento Segundo a psicóloga Cristiane Santana Ao perceber alguns dos sintomas citados O professor ou a família devem procurar ajuda Caminhado por um profissional que é feito uma variação neuropsicológica Para diagnosticar, através de umas testagens e são diagnosticados Ou então com o neurologista, neuropsiquiatra infantil também É diagnosticado através de testes, exames clínicos E são diagnosticados essas questões As escolas públicas de Anápolis estão preparadas para tratar o transtorno A secretária municipal de educação explicou que há um profissional nas instituições Que ajudam os professores a identificarem o problema Nas escolas nós temos os professores de atendimento educacional especializado Que ajudam os professores regentes a identificar o problema Porque muitas vezes a criança somente não tem disciplina E é confundido com o transtorno Quando o transtorno é identificado na unidade A criança então passa a ser orientada pelo CEMAD Que é o Centro Municipal de Atendimento à Diversidade Onde ela vai ter então um tratamento com o psicólogo, o psicopedagogo Os profissionais da área Para que ele possa então controlar os sintomas Não existe uma cura, existe o controle dos sintomas E se necessário o encaminhamento também ao neurologista Para que sendo o caso ele faça uso de medicamentos Outro grande fator que pode ajudar a identificar o problema cedo E a tratá-lo da melhor forma é manter o diálogo constante entre escola e pais Foi o que fez Renata Araújo Ela tem um filho que aos 5 anos foi diagnosticado com TDAH Mas hoje aos 14 convive bem com o transtorno Falar que a gente vence um leão por dia Então cada dia nós temos vencido Não tem sido fácil Mas hoje quem vê o Vitor Ele está muito bem dentro de todo o processo Ele está muito bem compensado Ele é uma criança que está no sétimo, um adolescente que está no sétimo ano Não foi fácil nas escolas Porque muitas vezes eu era chamada Eu tinha que estar nas escolas para poder acompanhar Mas no começo foi difícil Mas eu acho que com um jeitinho, com boa vontade a gente consegue Os participantes concordaram que é preciso desenvolver políticas públicas Para ajudar no tratamento A doutora Cristiane e a Renata Disseram que é preciso haver uma lei que obrigue as escolas A adaptarem as atividades e provas Para os alunos que tenham o transtorno Pode orientar Pode fazer o que a gente está fazendo aqui hoje Essas audiências Para mostrar para a população o que é Como se trata Como deve-se agir com essas crianças E para que haja uma conscientização Eu acredito que a partir da conscientização O olhar muda A visão da sociedade muda E o poder público pode nos ajudar muito nisso A escola em que ele estudou Gradativamente À medida até da minha insistência Eles iam adaptando o currículo Para que ele pudesse ser inserido E ao mesmo tempo Ele se sentir com uma autoestima Porque enquanto um colega tirava oito Ele sempre tirava dois ou três Então isso fazia com que ele perdesse totalmente o interesse pela escola Então isso foi um processo gradativo Eu fui às escolas Às vezes brigava Às vezes ia com jeitinho E pedi para que fizessem também um currículo adaptado Uma prova Que ele tivesse o direito Por quê? Porque nós não temos lei Que garanta esse direito ao TDAH Porque se tivesse essa lei Era muito mais fácil E como não tem Nós mães Temos que fazer todas Percorrer todo esse caminho Escolar A vereadora professora Gely Sanches Disse que é possível pensar políticas públicas E que esse foi o principal objetivo da reunião Tomar conhecimento das dificuldades Enfrentadas nas escolas Famílias e pessoas com TDAH Nós nunca que estamos totalmente preparados A rede municipal de ensino tem um amparo muito grande Com as professoras de recuo Chamada professora de recuo Esquece a professora A E Que é o atendimento educacional especializado E tem profissionais também Que atende Um grupo de profissionais Que atende a rede municipal Mas a rede particular Não tem esse tipo de atendimento E os professores estão aprendendo no dia a dia Buscando esse conhecimento Por isso é muito importante nós reunirmos Para poder Para poder conhecermos Para poder estudar mais